Fala galera do canal Alfeu e Mãe, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Alfeu e Mãe, meu nome é Thiago, meu nome é Iturandrade, salve, salve Yuri, isso aí rapaziada, vai começar mais um vídeo, não se esqueça de inscrever no canal, dar um like, comentar, compartilhar com a mãe, a avó, o pai e se inscrever no canal, galera, segue a gente aqui na rede social aqui Caralho, mano, mata, 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 porra Bora, caralho, bora, tô ganhando, porra Sai, sai Ah, mano, eu não acredito nisso, cara, quem será que tá me ligando? Ah, porra, tá de sacanagem, mano, porra, né, que chato, porra, bem no meio Agora vocês não poderão mais usar essas palavras ofensivas, gordão, balofo, bolha, redondo, gordo miserável, boneco da Michelin, pudim de banha, rolha de poço, isso não existe, bolo fofo, chupeta de baleia, seu barriga Caraca, maluco, não, dá moral, Heitor, Heitor, olha isso aqui, Heitor, olha isso aqui, Heitor, para aí Oi, eu sou o Goku Baita mais, Goku Não, nada a ver, irmão Pô, mano, se liga, minha mãe já falou que não quer lixa aqui em cima do terraço, cara Por favor Olha isso aqui, para de jogar aqui rapidinho, olha aqui, olha aqui, cara, não, olha isso aqui Olha isso aqui, olha isso aqui, olha aqui, cara, olha aqui, não, olha isso aqui E morreu E aí, viado, vai beber água, vai beber água Olha aí, pô, o maior calor, tá ligado, mano? Deixa eu ver pra mim aqui Como foi? Olha aqui, o maior calor Caralho, 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 viado Bado, cintura de ovo, pansudo, lona de circo, bolota, bujão, jamanta, montanha, barriga de buda, pneu de trator, adiposo, hipopótamo, mobdique, almôndega, joque de elefante, sancho pança, rei momo, roliço Fica assim, mano, assim, ó, isso, tira um do bolso, isso, mais um E aí, pô, é, vocês estão tirando foto? Não, tô maniquitiano Tô ficando apertadinha, tô ficando apertadinha Tô ficando apertadinha Tem demência? Vai se fuder, mano. Peraí, mano. Peraí, tá me atrapalhando, né? Então tá, olha aqui, olha aqui. Olha pra mim, eu vou te falar. Joga isso depois. Bola de canhão, rolha de vulcão, meia tonelada, marratima grande, guarda volume, bigorna, aspirador humano, jumbo, gordosila, duas voltas na balança, pumba, calça de lona de caminhão e rechonchuz. Sabe o que? Sacanagem de caminhão. Toma no cu! Que cheio, meu amigo?